E hoje eu fui convidado pela Audi Center Morumbi a guiar um carro que, sendo muito honesto, é de fato um dos mais divertidos que eu já pude guiar aqui pelo Motor Driver. Sim, eu tô falando aqui do Audi e-tron GT, um carro impressionante em todos os detalhes, que eu vou mostrar um pouquinho dele pra você e também mostrar um pouco deste evento, que é o primeiro feito no Brasil baseado no Roadshow, um evento que originalmente foi concebido na Europa e veio para o Brasil tendo a Audi Center Morumbi como o projeto piloto, se assim podemos dizer. Vou mostrar tudo pra você. Mas ó, antes, já deixa aqui o seu like no vídeo, clique no sininho pra você ser notificado sobre as atualizações aqui do canal, clique no botão de se inscrever também, siga as redes sociais do MotorDriver, arroba MotorDriverBR, tanto no Facebook, Instagram, quanto também no TikTok e siga também a Audi Center Morumbi e o grupo Caraígá nas redes que estão aqui na tela. E vem conhecer um pouquinho deste evento. Tchau, tchau. 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 Esse evento, na verdade, ele surgiu na Alemanha, um Roadshow. Nós estamos fazendo uma cópia dele, digamos assim. É o primeiro no Brasil, onde nós temos três RS e-tron GT disponíveis para test-drive, um carro totalmente exclusivo. Nós temos duas unidades de e-tron Sportback também, que é uma experiência incrível, dá para o cliente andar, sentir. Um evento incrível, onde você tem uma experiência única. Aqui, o nosso Audi e-tron Experience. Falar um pouco sobre o carro. O carro é incrível, tem um design totalmente arrojado, curvas que deixam ele mais musculoso na parte de cima. Todos os traços deles foram feitos para dar uma aerodinâmica incrível durante a circulação. Ele é totalmente sexy, chamativo e também te entrega o que é o principal de um Audi. Conforto, segurança e esportividade tudo junto. São 598 cavalos com 83 kg de torque instantâneo. Ou seja, o carro te entrega um desempenho incrível quando você pedir e se torna um carro confortável para andar no dia a dia na cidade. É uma excelente escolha entre um esportivo, para a cidade, para a estrada e para a pista. Nós temos várias experiências que foram feitas de São Paulo até Florianópolis, onde o carro conseguiu sair daqui, parar em alguns pontos que é planejado por um aplicativo, onde tem vários tipos de carregadores, desde carga comum a alta carga e carga rápida. E chegou em Florianópolis normalmente, numa viagem que você faria com um carro a combustão, porém num carro elétrico. E agora, chegou a minha vez de pilotar pelas ruas de São Paulo o Audi e-tron GT. Vem comigo e vamos para dentro do carro. E lá vou eu então, pilotar... ou melhor, dirigir, né, Vitor? É, vamos juntar os dois hoje, né? É, dá para brincar um pouquinho? Dá para puxar um pouquinho. Então tá bom, o nosso Audi e-tron GT. Estou aqui com o Vitor Batista, atual campeão da Stock Series. Para quem não conhece, é a categoria de acesso à Stock Pro Series, que é a categoria principal. Além de pilotar umas coisinhas fracas aí, né? Uns pobres... Toda semana a gente tem a obrigação de andar nos carrinhos aí, né? É chato, né? Toda semana andando em Porsche, Audi... Eu imagino, eu imagino, viu? Te levar para fazer um auto pobre depois. Agora me leva para a gente dar voltinha para São Paulo. Aproveitar que não tem trânsito. É, aproveitar. Bom, deixa eu só dar um contexto aqui do que a gente vai fazer. Deixa eu acertar meu retrovisor, que eu acabei de fechar. Eu fiz bobagem aqui, né? Fiz. Óbvio, né? E nós vamos dar uma volta aqui por São Paulo, o trajeto de mais ou menos quantos quilômetros? Dá quase 11 quilômetros. Quase 11 quilômetros. Legal. E quais as situações que a gente vai enfrentar aqui? A ideia aqui é a gente testar todos os modos de condução, né? Tá. Comfort, efficiency, dynamic, entender a diferença para cada modo de condução. Legal. Onde a gente tem toda a parte de suspensão, a parte de sensibilidade do volante, o som que é emitido aqui artificialmente, mas de uma forma para trazer essa esportividade para o carro. Legal. E principalmente aí a entrega do torque do 100% elétrico, né? Que a gente tem aí o torque instantâneo de uma vez. Boa. Quantos quilos de torque temos aqui? A gente tem 73 quilos de torque. 73 quilos de torque. Ué, vai ser fácil hoje. E 600 cavalos, né? 598 cavalos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando a gente tem o overboost, que é o 0 a 100, a gente chega a ter 646 cavalos. Ou seja, vai ser no mínimo divertido. Deixa eu só fazer uma rápida passagem aqui. No evento do Festival Interlagos, eu tive no carro pilotado pelo Vitor Batista, um Jeep Compass, em que na Pirelli, eles estavam demonstrando a questão de um selante lá do pneu, né? Eu não me lembro agora qual que era a tecnologia. Sim, a gente furava, basicamente eram 14 furos que a gente fazia. 14 furos no pneu. E aí o Vitor levou a gente, estava no carro eu, Thiago Kifuri e Mileni Rios, com ele pilotando. E eu confesso que teve alguns momentos que eu fiquei com um pouco de medo, porque eu duvidei do carro, não do piloto, tá? Que fique claro. E agora eu posso chamar isso de momento vingança, talvez. Eu acho que estou me preparando aqui já. Agora a gente tem moto do lado, tem trânsito. É, ali a gente estava no ambiente controlado, obviamente que eu não vou fazer nenhuma bobagem. Sai por aqui mesmo? Pode sair ali pela frente. Pela frente. Então vamos lá, a bordo do Audi e-tron GT. Cara, o conforto desse carro aqui já começando por aí, a posição de guiar é um negócio absurdo. Ele tem uma proposta muito confortável, né? É, esportiva e confortável, né? A ideia é que se você precisa de esportividade, você tem ela para o teu dispor. E a hora que você quiser, né? Exato. Isso é muito legal. BMW ali vindo cano cheio. A gente empurra, né? A gente empurra bem, hein? Empurra fácil. Cara, é muito legal a questão. Você já sente, olha, acabei de andar 50 metros, a suspensão é uma rua ruim, né? Esburacadinha, né? E você vê que o carro tem uma absorção boa. Bem construído, né? Olha a pegada. Aqui a gente está no modo conforto, então é o modo do dia a dia mesmo, né? Cotidiano, onde o carro vai tentar deixar o mais confortável e preparado para qualquer posição, né? É, o máximo de autonomia, né? Com o máximo de conforto, obviamente. Volante leve, sem ruídos, aquela coisa toda. Silencioso. Sim. O torque, ele está de forma instantânea, mas não 100% ali para te entregar de forma agressiva, esportiva. Sim. Aí daqui a gente... Esquerda, esquerda, esquerda. É verdade. A gente vai para o modo eficiente, que aí o eficiente, aí sim. Para a tua percepção, o cliente dentro do carro é muito parecida a sensibilidade de suspensão, de volante. Certo. Mas ele já prioriza, aí sim, a parte de autonomia. Tá, então ele vai ficar... A regeneração. É, ele vai ter mais regeneração quando você tira o pedal acelerador e freia. Isso aí. E principalmente te entregar menos potência, porque você não precisa. Isso aí. A ideia é priorizar a autonomia. Tá. Quanto mais autonomia, melhor. A gente tem, inclusive, o pedal shift aqui no volante. Sim. Se você perceber, não são marchas para a gente trocar. O que a gente vai controlar ali? Você vai controlar o nível da regeneração que você vai estar usando no momento. Ah. Então, se você... Você tem dois níveis. Tá. A regeneração no nível 1, se você reduz uma vez. E regeneração no nível 2, se você reduz duas vezes. Tá. Ele sempre vai mostrar ali embaixo do lado esquerdo. Sim. A gente tem ali o charge. Certo. Aperta uma vez para reduzir. Ele cria uma linha branca, tá vendo? Tá, e aperta duas, segundo nível. Então, a ideia é você tirar o pedal acelerador e ele está naquele nível mais regenerativo. Tá. Então, você pega uma serra, por exemplo. Começou a serra descendo, usa regeneração alta. E aqui, ele fica com a velocidade limitada a 140 km por ano. Ali, manualmente, você exige. Ah, tá. Ele vai ficar até 140 se você ir progressivo no acelerador. Entendi. Mas se você ir agressivo, aí ele vai liberar para você. Tá. É mais ou menos como funciona o kickdown nos carros a combustão que você tem o limitador, né? Exato. Exatamente. Se for progressivo até 140, uma vez que você dá o kickdown, ele te libera. Certo. Qual que é a velocidade máxima desse carro? Só para... 250. 250? Eletronicamente travado, 250 km por hora. Porque iria muito mais, obviamente. É. Mas o mais interessante é a velocidade que ele chega com as 200, principalmente os 200 km por hora. Tá. Então, aqui, ó. Vamos fazer já o teste do modo dinâmico. Tá. Uma vez que eu coloque no modo dinâmico. Além da parte de suspensão mais dura, volante ali um pouquinho mais firme. É, eu senti ele ficou um pouquinho mais... Já fica na hora, para você ter mais sensibilidade do carro. A altura do carro já diminui também, fica mais próximo do chão. Que legal. O carro 100% elétrico ali é um carro pesado, né? Sim. As baterias são pesadas. A gente tem nesse carro aqui 2.400 kg, mais ou menos. Tá. E aí, a bateria, como ela toda no assoalha, o centro de gravidade, a gente tem essa comunicação ali na pista, né? O centro de gravidade, quanto mais baixo, melhor. Certo. Porque a gente vai ter um carro mais estável, um carro mais divertido e confiante para a gente fazer as coisas. Então, a mesma coisa se aplica para um cliente numa rua. Sim. Se você vai fazer uma serra, descer uma serra, vou para a praia, vou para campo. Se você tem um carro com centro de gravidade mais baixo, você se sente melhor. Não é aquele carro que vai ficar te transferindo muito peso. Certo. Então, ele tem um radarzinho, ó, diminui a velocidade, mesmo que você diminua o cara de trás. Pode deixar ele dar farol, dar buzina. É porque na hora que ele der farol, dar buzina, eu vou me divertir, né? Vou falar tchau, ligou. Vou mostrar para ele. É. Ó, tira o pé do acelerador e vai de uma vez. Tudo, 100%. Que isso? Cara, que patada. E o tempo inteiro. Se você tirar, voltar, tirar, voltar, tirar, voltar. Ele vai te dando. Eu não esperava isso. Zero a 100, 3.3 segundos. Que caceta, meu. Que absurdo. Que absurdo, né? Olha, eu já tive experiências com outros carros elétricos. E eu vou te falar, nenhuma chega perto do que eu acabei de sentir. Impressionante, né? Cara, que... Já é o carro mais potente da Audi. É. Então, apesar de ser um 100% elétrico, é o carro mais potente da Audi. Sim. Velocidade incrível, potência, relação, tudo. Pode fazer de novo. Dá uma diminuidinha. Cara, que absurdo. Olha como você deu uma aceleradinha, o cara que ficou longe, né? É, não. Então, o cara da Fielder ali atrás deve ter falado. Ué, o que aconteceu? Eu puxei o freio? Não é porque... Travou a roda, né? É. Olha isso, velho. Meu Deus. Não, e ele já vai a 110 por hora, assim, num tiro. Ele não para de crescer, né? É um negócio absurdo. Você percebe que ele te cola no banco e vai. Eu vou manter aqui. A gente vai entrar à esquerda. Vai entrar à esquerda. Aí a gente já vai direto para o outro lado. Cara, que absurdo. Divertido, né? Nossa, demais. Isso daqui na pista, Victor, deve ser um negócio no autódromo mesmo. É um carro divertidíssimo de pilotar. Deve ser de fato. Com centros de gravidade baixos. Putz. Isso para fazer o S do Senna e depois de acelerar no sol ali para pegar o bosta. Eu vou embora. Vamos embora. Por mim. Volta no Waze. Não precisa nem do Waze. A gente já sabe o caminho direto, né? Dá uma ligada para o Manzini ou para o pessoal da Alp ali e fala Dá para liberar o quintal aí para a gente? Uma 5 voltinha, pelo menos, né? Fácil. Cara, que loucura. E aí o modo individual também, que aí é o personalizado, né? Você consegue juntar tudo o que você quiser. Às vezes você coloca a questão do som para você ter o tempo inteiro, mas com um carro mais tranquilo, mais confortável para andar no dia a dia. Vou para o local? Vai para a Expressa. Expressa. A gente está lá na frente. Boa. Cara, mas que legal. E é engraçado porque, apesar de ele dar essa patada toda, ele não te deixa em nenhum momento numa situação de insegurança. Não. É muito interessante. Na hora de frear... É isso. O fato de tirar o pé e você ter o carro estável para frear, te traz confiança de novo depois para você fazer a mesma coisa, né? É, isso é verdade. Você não pode passar susto. É, exatamente. E você vai ver que, normalmente, aqui um carro desse, olha os outros carros que estão próximos, a potência dos outros carros e a distância que você tem deles. É. Esse carro impressiona qualquer um. Qualquer um. Qualquer momento você pode dar um susto em alguém, sem querer. E eu estava... O cara pisca se já está passando... É, não, é um negócio... Dá até medo de acelerar aqui e subir no Siena ali na frente. É. Mas, realmente, é algo que impressiona. E o curioso, o conforto aqui dentro permanece, né? Som zero. Sim. Suspensão extremamente boa, confortável. Não tem pancada seca, nada. E a gente está em São Paulo. É um carro... Esse aqui é importado. Esse é importado. É um carro que é importado da Alemanha. Então, a gente tem um carro aqui, mesmo no solo lunar brasileiro, um carro que, de fato, vai te entregar um conforto bacana. Você tinha falado da questão de simulação de som. Aham. Aonde que está essa... Ele acontece sempre a partir das caixas de som. É uma simulação mesmo. Ele é artificial. Certo. E percebeu que o som, ele não é um som de motor, ele é um som futurista. Sim. Então, a ideia é justamente, quanto mais rápido a velocidade você está, maior o som. Mais alto o som fica. Tá. E aí, ele sempre vai entrar automaticamente no modo dinâmico. Se eu coloco no modo conforto, dá uma acelerada. Ele ainda assim é forte. Bem fraquinho, comparado ao dinâmico. Ele é forte a potência, mas o som, ele já some, entendeu? Tá. E no eficiência também. No eficiência, ele também vai ficar baixinho, mais ou menos. Pode manter a direita aqui, ó. Tá. A gente vai... Deixa eu entrar atrás aqui pro pessoal. Cara, de fato, eu estou impressionado com o que esse carro aqui tem de capacidade de conforto, de diversão, de tecnologia, porque, afinal de contas... A ideia é o que você quer agora. Toma. Te entrega tudo. Conforto, beleza. Dinâmico, agressividade. A ideia é essa. É muito legal. Lembra que tem um radarzinho ali? Sim. 60 por hora. Aqui é 60inha. Não tem. Aí parece que tem dois, né? Um aqui e um lá na frente. É, tem um segundo lá. É muito legal. E aqui no painel tem todas as informações, né? É tudo que ele precisa te passar pra você... Até a porcentagem do teu acelerador. É. Então, quando você vai usar do lado esquerdo... Sim. Pode até usar a segunda faixa aqui. É, pra você ter ideia, eu estou usando menos de 20%. É. Eu estou com o pé encostado, literalmente. Você percebe que tem carro que está acelerando tudo e você está encostando 20%. É, exatamente. Ele já está entregando. Exatamente. E ele tem também ali o Head-Up Display. Tem. Que ele ativa já o sensor de monitoramento de faixa e me mostra a velocidade. Cara, é muito legal. Uma vez você está com o ACC já ligado, ele freia junto, acelera junto. Ele faz todo o... Faz a faixa. É. Te ajuda pro complexo. Ou seja, ele só... Obviamente, ele não é um carro autônomo na tecnologia. Ele é semi-autônomo nesse caso, né? Mas ele vai te entregar toda a segurança embarcada que você precisa e pode ter aqui pra pilotar o Hitron GT. Ainda mais que a autonomia hoje, a gente não falou, né? A autonomia é mais ou menos 450 quilômetros. É que, no final das contas, é o ciclo WLTP, né? Que é um ciclo europeu. Mas, na prática, aqui no Brasil, estamos falando de trezentinho aí. É, depende da forma que você usa. Uma vez que você entende como funciona o eficiente, como funciona o pedal shift pra regeneração, você consegue trazer ele muito mais próximo do que é o número da escala, entendeu? Certo. Então, ou até se você faz um caminho que tem uma serra, você aproveita a descida, regeneração... Aproveita a regeneração... Aproveita ainda mais. Assim como você pode usar e gastar em 180 quilômetros. Se você usar no modo dinâmico, tem que entender o seu peso. É, eu acredito que eu seria esse cara. Eu também. É, eu seria esse cara. Mas eu... Ajeto mais curto pra aproveitar mais. É. Mas a ideia é você entender como você usa isso ao teu favor. Ah, vou precisar uma distância maior? Como que eu vou usar? Com o eficiente, com a regeneração. Sim. E tá disponível pra você. É só você entender e uma vez que você cria o hábito ali, você já consegue explorar muito mais a autonomia, né? É, na verdade tem que saber exatamente o que quer, né? Ah, eu quero viajar com a minha família, ir até o litoral ou até o interior. Vai no eficiente, vai tranquilo. Você vai manter aí uma boa autonomia. Agora, se você quiser diversão, joga no dinâmico e seja feliz que aquela história vai dar risada pra caramba. E você tem as duas situações no mesmo carro, né? Sim. Você não precisa ter dois carros. É. Eu tava com outro carro elétrico e eu fui até a cidade da Praia Grande, né? Cara, eu desci acho que com 70% de bateria e eu cheguei lá com 63%. É. Então... Justamente porque eu usei muito da regeneração de energia pra poder... Então tudo é uma questão de entender o que você tem na mão pra poder trabalhar esse melhor mundo aí. Sim. É, o pessoal já tem trabalhado um pouco com os carros a combustão, de ir lá trocar marcha um pouco antes, de aliviar o pé pra economizar gasolina. Sim. Então eles têm um pouco da noção, é mais entender como que o sistema de regeneração ele vai ser mais eficiente ainda. É, isso é verdade. Não é só tirar o pé. Ah, vou usar um sistema mais forte, um sistema mais fraco. Eu não vou nem dar pé porque o ciclista ali vai pular da ponte. Não te assusta, ele nem ouve o carro chegando e aproveita 200 km por hora. É. Só tem um buraquinho aqui à direita, se conseguir puxar um pouquinho pra esquerda, já ajuda. Ótimo. É, mas de fato eu tô impressionado com isso daqui. A gente faz mais uma puxadinha forte ali na saída. Boa. Na lombada. Muito legal. Olha, pra poucos hein, esse privilégio de poder dirigir pelo São Paulo um Audi Hytron GT. tendo como vítima um campeão da Stock Car Series. Vítima 100%. Vítima 100%. Vamos lá, vamos falar. Literalmente aí você vira passageiro total. A revanche foi boa, foi tranquila. Foi super tranquila. Vou até dar outra volta agora. É, eu não faria nada de errado. Jamais. Jamais faria bobagem. Na pista aí a conversa talvez fosse um pouco diferente. Dá pra explorar um pouquinho mais, né? Tá no ambiente mais seguro. É, mas ainda assim é um brinquedo muito caro pra gente correr o risco de de repente causar um acidente aí e ralar um para-choque na melhor das hipóteses. É, na rua sempre é muito perigoso, né? Na maioria das vezes não é tua culpa, é culpa do outro. Exatamente. Então a gente sempre tem que contar com o outro. Vai bem devagarzinho na lombada aqui e deixa um espação pro cara da frente. Tá. Daí a gente dá uma puxada forte até a outra lombada. Anda bem, é tudo. Olha isso, meu Deus do céu. É um absurdo e olha o que freia também, né? Porque afinal de contas tem que parar, né? Tem que ter aceleração, mas tem que ter freio. É, com tudo isso. Aí a gente brinca com o piloto. Normalmente vários clientes mais amadores ou menos experientes que a gente faz track day. O carro tá com estágio 2, não sei o que, tá com 400 cv, tem freio. Pra mim o mais importante é que tenha freio. Exatamente. Tudo do teu lado. Porque é uma coisa interessante, né? Uma cultura dos preparadores. Aliás, dos preparadores não. De quem prepara de investir tudo que pode em motor e não priorizar suspensão e freio. É, exato. A ideia é essa, acho que é isso. Prioridade. O cara prioriza já está mais botando potência. Porque numa preparação, se você só investir em pneu e colocar pneu bom, você já tira aí pelo menos um segundo de tempo, né? Ou se você contrata o Vitor Batista, também melhora um pouquinho, né? Tá aqui então, né? Não tem nem o que falar. Vitor. Fechou? Cara, muito obrigado, viu? Prazer mesmo e... Obrigado. Bom, acabou, né? Pega a chave e leva embora. Vou pra casa. Quem dera, viu? Se eu pudesse. É isso. Uma pena que eu só pude dirigir esse carro aqui pelas ruas de São Paulo por um curto período e não pude levar ele pra casa. Porque de fato é um carro impressionante. Preço, você quer saber? Faz o seguinte então. Liga aqui pra Audi Center Morumbi. Eu vou deixar o telefone aqui nos nossos créditos e também na descrição do vídeo, junto com o endereço, tudo certinho, pra você vir bater um papo aqui com o pessoal da Audi Center Morumbi e levar o seu Audi HITRON GT pra casa, que de fato é um espetáculo de carro. Curtiu esse vídeo? Deixa aí o seu like. Se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se. Clique no sininho pra você ser notificado a cada vídeo postado. Curta as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e também no TikTok, arroba motordriverbr. E aproveita também pra seguir aqui, olha, Audi Center Morumbi e o grupo Caraígá que realizaram este que é o primeiro evento Audi baseado no Roadshow do Brasil. Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho